Música Ixi, não conhece mais não Bora, só trouxe aqui vocês mesmo pra ver esse menino lindo Trabalhador Bora, bora? Bora Tava não, Romulo, pelo jeito não tava com saudade não Bora, Isabela, pega tua filha que aí vai demorar aí o processo Já acostumou que vou Então eu vou tudo bem Vai dar uma parada? Não, não vai Ah, perdeu Falou, Romulo Valeu Só passagem rápida por aí, bora, gente Bora, bora deixar vocês em casa Tchau, Romulo Valeu Tchau, Chico Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto